Meus amigos, antes de exibir os vídeos de hoje do Político em Foco, eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho... Os últimos vídeos que foram exibidos eu gravei praticamente de madrugada, com a cara de sono, e tem sido meio complicado, meio corrido para mim gravar novos vídeos e talvez até fique sem gravar com tanta frequência. Bom, o objetivo desse vídeo aqui, antes de exibir os demais, é para dizer que o assunto que eu vou tratar em relação à acusação, sobre a denúncia do vereador de Martinópolis, Dedé Júnior, em relação à questão de improbidade administrativa, quero dizer que não foi matéria no Acontece, no nosso site, devido a uma conversa que eu tive com o pai dele. São pessoas que eu respeito, tenho consideração. E como era só uma denúncia e que o juiz não decidiu nada sobre o assunto, não sei se acatou a denúncia ou se vai acatar, eu resolvi não tratar do assunto. Porém, devido ao chumbo trocado que está havendo entre os grupos políticos em Martinópolis, até falei que está igual ao Big Brother, é uma questão de contra-golpe, então, por conta dessas questões, eu vim aqui dizer que eu vou tratar desse assunto, antes de ver que eu vou tratar, porém a intenção não é prejudicar ninguém, mas esclarecer os fatos para a população, porque de forma independente eu tenho que fazer isso. respeito todos e para que a população também saiba que está havendo aí um atrito entre os grupos e que esse atrito não venha prejudicar a população e é por isso que eu vou estar aqui publicando e eu espero que esses assuntos realmente não venham em podes alguma fazer com que o povo sofra as consequências. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.